Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as ideias que o Fórum Econômico Mundial tem para as nossas vidas. O que eles querem fazer com as nossas vidas? Os planos deles, tá? Além disso, mostrei a vocês aqui como isso está sendo implementado aos poucos. Além disso, fiz outros vídeos falando sobre certos tipos de controle. Hoje eu resolvi colocar em um vídeo só. Boa parte do que eu falei aqui e mais alguns complementos. O vídeo vai ser um pouco longo e eu peço um pouco de paciência de vocês. Vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Até porque eu gosto que vocês fiquem curiosos e pesquisem para que cheguem às suas conclusões. Eu acho isso importante demais, que vocês pesquisem, que vocês estudem, tá? Aqui, se eu fosse fazer um vídeo aprofundando o assunto, teria que ser uma live para duas, três horas. Ou um vídeo de duas, três horas. É muita coisa que está acontecendo no mundo, debaixo do nosso nariz. E a maioria de nós não percebe, tá certo? Eu vou colocar na tela aí algumas notícias. Só antes, dar os recadinhos aqui para a gente não ter interrupção depois. Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Eu quero pedir a você que ainda não curtiu nossa página lá, curta nossa página. Nós precisamos levar essa mensagem aqui para todos. Todos precisam ouvir isso. Para não ter a desculpa lá na frente e falar, olha, eu não sabia. Não, você sabia sim porque você ouviu. E não sou só eu que estou falando. Há diversos outros youtubers que falam sobre esse assunto. Esse assunto até não é tão comentado aqui no meu canal. Não é tão voltado esse tipo de assunto no meu canal. Então eu peço a vocês aí que colaborem comigo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, me dê o seu feedback. Me fale o que você acha. Você também está percebendo essas coisas? É isso que eu quero saber de vocês aí nos comentários, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto. E eu vou mostrar para vocês de novo, tá certo? Tá aqui, ó. Como será ou como poderá ser nossas vidas no futuro, tá certo? Aqui, ó. O Fórum Econômico Mundial publica um vídeo distópico e insano. O Fórum Econômico Mundial publicou recentemente um vídeo com a legenda Deu uma Olhada no Futuro. É realmente a ideia deles, tá? A ideia que eles têm para o nosso futuro. Como você provavelmente sabe, desde 2020, essa pandemia envenenou a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto isso, o Fórum Econômico Mundial não consegue conter sua empolgação. Na verdade, essa organização poderosa, influente e de propriedade da elite, continua postando vídeos bizarramente otimistas sobre as vantagens e oportunidades, tá? Que surgiram aí na pandemia. Por exemplo, em janeiro, o WF, que é o World Economic Forum, ou Fórum Econômico Mundial, postou um vídeo intitulado What is the Great Reset? Tá? Falando sobre o grande reset, sobre o reinício. É a parte voltada aí para o reset na economia do mundo. Um reset no modo como vivemos, tá? Esse vídeo está lá no canal do Fórum Econômico Mundial. Você pode encontrar. Tem também aqui no Twitter do Fórum Econômico Mundial. Eu não vou passar aqui por uma questão de direitos autorais. Então, eu peço a você. Entre aqui, ó. Você vai encontrar. Facinho lá, ó. 17 de abril. Aliás, 17 de agosto de 2021 o vídeo. Então, fica fácil de você encontrar lá no Twitter do Fórum Econômico Mundial. Tá certo? Isso é importante. Mas vejam só. A primeira coisa que eles deixam bem claro é que não querem que você ou seus filhos saiam de casa. E isso é um fato. Isso é um fato. E eles estão trabalhando para isso. Como? Vejam só. Vocês já ouviram falar de metaverso? Vocês viram que o Facebook mudou o nome da empresa dona do Facebook para meta? De metaverso. Mas meta em hebraico também significa morte. Ou morto. Esse é o nome da empresa agora que é dona do Facebook. E o Zuckerberg não pode nem alegar que ele não sabia porque ele é judeu. Então, ele tem sim conhecimento do que significa. Então, a primeira coisa que eles não querem é que você saia de casa. Eles vão fazer de tudo para que você e seus filhos fiquem em casa. Você trabalhe da sua casa. Seus filhos estudem em casa. E vocês fiquem dentro de casa. Para isso que eles estão trabalhando. Eles querem que você trabalhe em casa e que seus filhos aprendam em casa. Eles acreditam que essas mudanças serão tão permanentes que os escritórios precisarão ser reaproveitados. E bairros inteiros precisarão ser redesenhados. Eles nem querem que você saia de casa para buscar comida. Além disso, eles querem que você use uma máscara na sua própria casa. Quando receber a comida. Serviços orientados por análise. Ou seja, eles pegam os dados. Os seus dados. Analisam tudo. E fazem uma previsão do que você quer. Do que você precisa para aquele momento. E mandam entregar. Simples assim. Você não vai precisar sair de casa. Tá certo? Serviços orientados por análise. Implica que grandes empresas de tecnologia irão analisar suas pesquisas na web e hábitos de consumo. Para prever o que você quer e enviar para você. Para isso você vai ter a internet das coisas. Tudo vai mandar dados para eles. E a Big Data vai processando esses dados. E eles vão conseguindo saber o que você quer. O que você precisa. Vão saber de tudo. Aí você pensou assim. Ah, eu estou com vontade de comer uma pizza. Eles vão e mandam. Tudo isso é muito bem tramado. Olha aqui. Ele até põe um exemplo. É a mesma coisa. Se você decidir enlouquecer. E realmente sair de casa para encontrar outras pessoas. Eles querem que seja assim. Desse modo. Se você conhecer outro ser humano. Será com desinfetante para as mãos. E máscaras permanente. Não se esqueça de ler o código QR. Para que eles saibam exatamente onde você está. E com quem está se reunindo. Controle total. Eles também vão querer rastrear. Está certo? De maneira assustadora. Da maneira mais assustadora possível. Como você tem sistemas de câmeras. De reconhecimento facial. Mas ao mesmo tempo. Você tem o problema. De ter que usar máscaras. Que eles estão mandando. Eles vão reconhecer você. Pelos batimentos cardíacos. E eles já tem esse sistema pronto. De acordo com o Fórum Econômico Mundial. As máscaras serão uma coisa permanente. E por causa disso. Seus preciosos sistemas. De reconhecimento de rosto. Não funcionarão tão bem. Qual a solução? Pare com as máscaras. Porque as pandemias são temporárias. Claro que não. Parar com o rastreamento de indivíduos. Você é louco? A resposta deles. Atire lasers diretamente em nossos corações. E ouça nossos batimentos cardíacos. Para nos identificar. Sim. Essa é a resposta insana para essa pergunta. E é isso que eles colocaram em seu vídeo. Está certo? Eles querem o que? Que seus filhos fiquem trancados dentro de casa. Olhando para telas o dia todo. Aprendendo através do computador. Tendo aulas online. Já foi testado isso. Durante a pandemia. E eles querem implementar isso. Por isso eles precisam tanto de 5G. De internet mais rápido. Para o que? Para manter dentro de casa. Para você entrar no metaverso. E ficar por ali. Vão tirar a sua liberdade. E você vai achar isso muito bom. É isso que eles querem. Então as crianças dentro de casa. Sem sair. Está certo? Esse é o argumento mais fraco que já ouvi sobre qualquer coisa na minha vida. As crianças hoje absolutamente não precisam melhorar suas habilidades digitais. Eles dizem que aprendendo em casa. As crianças vão melhorar as habilidades digitais. Eles aprendem a usar telefones e tablets antes de realmente aprenderem a andar. No máximo. Eles precisam reduzir suas habilidades digitais. Em alguns degraus. E aumentar alguns degraus de suas habilidades. De ir lá fora e se sujar. Isso é verdade. As crianças hoje em dia não brincam. Está certo? Não saem na rua. Eles realmente querem uma histeria permanente. Não ao contrário dos vídeos do Fórum Econômico Mundial anteriores. Este foi recebido com repulsa universal. E aqui vão algumas respostas do Twitter. Aí você vai ver algumas respostas aqui no... 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 No artigo. Deu um branco aqui. Para concluir. Como você deve ser notado. Esses vídeos me irritam. Como irritam quase todo mundo que os assiste. E por vários motivos. Primeiro. Quem votou a favor disso? Ninguém. Eles estão implantando. Porque eles querem. Alguém viu o nome de Klaus Schwab. O chefe do Fórum Econômico Mundial. Em alguma cédula eleitoral? Não. Na verdade, Schwab vem trabalhando há anos. Para desmantelar as democracias nacionais. Schwab, como editora do relógio Global Redesign. Redesign de 2010. Do Fórum Econômico Mundial. Postula que o mundo globalizado. É mais bem administrado. Por uma coalizão de corporações multinacionais e governos. Então eles querem uma fusão disso. Inclusive por meio do sistema das Nações Unidas. E eles estão trabalhando para isso. Vocês veem no dia a dia. Eu creio que não seja nem preciso explicar muito. Me aprofundar aqui. Para vocês entenderem que está sim. Com as Nações Unidas envolvidas. Vamos lá. Isso é um tipo de controle da sua liberdade. E um controle econômico. Certo? Querem mudar os seus hábitos. Mudar a sua vida. Mudar seu trabalho. Mas tem mais. Nós temos o controle aqui. Vejam só. Mudei aqui. Fez sem querer. Pacto com o líder islâmico. Evidencia que o Papa trabalha por uma religião única. Ou seja. Eles querem controlar também. Além do poderio econômico que eles têm. Além de controlar a economia. Eles querem controlar a religião. Como? Com uma religião única. E isso está sendo trabalhado. Pacto com o líder islâmico. Evidencia que o Papa trabalha por uma religião única. E a sede já está sendo construída. Nos Emirados Árabes. Tá? Um acordo assinado por dois líderes religiosos. De grande representatividade. Foi firmado em Abu Dhabi. Com grande silêncio por parte da grande mídia. Em relação ao assunto. O Papa Francisco e o Iman. Ahimed Al-Tayeb. Revelaram um pacto de fraternidade religiosa. A título de combater a intolerância. Mas compreendido como um projeto de religião única. Essa sede está sendo construída já. Não é que vai. Eles estão com planos. Não. Já está sendo feita. Já está sendo construída. Já está saindo do papel. São três prédios. Uma sinagoga. Uma igreja. E uma mesquita. Todos no mesmo complexo. Certo? Uma única religião. Eles querem dominar o poder religioso também. Não basta tirar a sua liberdade de ir e vir. Eles querem tirar também a sua liberdade de religião. A sua liberdade religiosa. Isso me fez lembrar de algumas coisas. Olhando pela internet. Passeando um pouquinho na hora do almoço. Lá no serviço. Me deparo com isso. Na Suécia. Está certo? Isso aqui que eu não posso falar. Você está vendo aí. Pode ser através de microchip. Está aqui. Microchip sendo implantado na mão. Olhe bem a foto e veja qual a mão está sendo implantada. Está certo? Me lembrei de um texto. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Para que ninguém possa comprar ou vender. Vejam só. Se você não tiver aquilo, você não vai trabalhar. Você não vai poder sair de casa. Você não vai poder entrar nos comércios. Não vai poder entrar nas indústrias. Você não vai poder fazer praticamente nada. Praticamente nada. Se você não tiver aquilo que fala. Certo? Aqui, ó. Se não tem isso, você não vai conseguir comprar nem vender. Não vai conseguir ir e vir. Você não vai se movimentar. Se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Entenda bem. Quando o apocalipse fala em besta, a palavra grega que está lá é referente a poder. Não é um monstro, mas sim um poder. Um poder político, um poder religioso, um poder econômico, um poder militar. Quando é um poderio muito grande, eles se referiam a isso. Aí traduziram como besta. Certo? Se eu não estou enganado, e se eu estiver enganado, por favor, quem estiver me assistindo aí, corrija. Mas o termo grego é terio. Para que eles usam aqui, eles traduzem como besta, tá? Aí vejam só. Não satisfeitos com isso, você já deve ter ouvido falar. E nós ouviríamos de guerras e rumores de guerra. Certo? Mas que isso ainda não era o fim. Mas quando ouvíssemos falar de paz, aí sim ia vir uma destruição. Certo? Isso está na Bíblia. Aí vejam só. Temos mais aqui. E a besta que vi era semelhante. Isso está em Apocalipse 13, 2. Era semelhante ao leopardo. E os seus pés como os de urso. E sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Vejam só. Vejam só. O que está na ONU. É um monumento que está na ONU. Vejam a imagem aí. Essa é a imagem do monumento que está na sede da ONU em Nova York. Está aqui, ó. Não acreditem em mim, ó. Está aqui de novo, aqui, ó. Para que vocês vejam. Monumento da ONU gera discussão por semelhança com a besta do Apocalipse. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. E vejam só. Eles falam que esse é um guardião da paz e da segurança internacional. Está aqui, ó. Semelhante a um leopardo, mas este com pés de urso e boca como de leão. Esta parece ser a descrição do monumento instalado na Praça das Nações Unidas, em Nova York. Mas é um trecho do Apocalipse que descreve a besta profetizada nos últimos dias. Uma discussão surgiu nas redes sociais sobre a semelhança do monumento Guardião da Paz e da Segurança Internacional, com o texto de Apocalipse 13, 2. Só para que vocês entendam em que pé o mundo está. Não se esconde mais o que eles querem, não se esconde mais o que eles fazem. Está tudo sendo escancarado. E nós, em nossa inércia, sem aquela vigilância, estamos aceitando tudo isso. Estamos num ponto em que eles fazem o que querem, mostram e nós aceitamos. Esse monumento, ele foi instalado na ONU e ele foi um presente do México. Está instalado lá, para quem quiser ver. Não precisa acreditar em mim. Se você está em Nova York ou vai para Nova York, dá uma passada lá, olha lá e veja. Isso aqui está lá. Não se esconde mais. Eles estão dominando. Poder econômico, poder político, poder religioso. Não está sobrando nem um espacinho para você. Não está sobrando nada. Estão apartando as pessoas. Tornando as pessoas que são contra pessoas, é, pessoas não gratas. Em breve, começarão a perseguir. Isso você pode apostar. Porque já acontece. Em pequena escala, mas já acontece no mundo. A coisa está cercando a gente. Nós estamos vendo acontecendo no dia a dia, certo? E ficamos parados. Muitas vezes perdendo tempo com outras coisas. Sem prestar atenção nos movimentos. E isso é algo terrível. Mesmo que eu sei e eu acredito que vai acontecer o que está descrito na Bíblia. E não é porque está descrito lá que eu vou ser, que eu vou me deixar, ah, vou aceitar porque está escrito. Não. Meu dever é lutar contra. Não é porque vai acontecer que eu tenho que fazer o errado. Não. Eu vou continuar fazendo o certo. Tá? É isso que eu penso. Nós não podemos aceitar isso, ah, tudo, ah, numa boa, ah, não, está escrito que vai acontecer. Ah, não vou fazer nada. Nós temos que fazer. É a nossa obrigação fazer. E prestar atenção em tudo isso. Nós estamos pecando, estamos errando em não estarmos vigilantes. Deixamos chegar no ponto que está hoje. Por quê? Estávamos distraídos. Mas eu creio, tá? Que muita gente vai despertar ainda. E eu espero que você me ajude compartilhando esse vídeo. Para que mais pessoas vejam o que está acontecendo. Está aí. Debaixo do nosso nariz. Eu tenho certeza. Absoluta. Que esse vídeo, eu vou colocar ele lá no YouTube, vai ter alcance reduzido. Não é do interesse deles que esse vídeo chegue a milhares de pessoas. Então, só com a sua ajuda que eu vou conseguir, certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima.